Na beira da praia, brincha o ar, me deixaste a meditar. Volta, meu amor, nunca sofri tanta dor. Volta, meu amor, nunca sofri tanta dor. Essa paixão incendeia meu coração por te amar. E no meu viver semeia, malice devo encontrar. Na beira da praia, brincha o ar, me deixaste a meditar. Volta, meu amor, nunca sofri tanta dor. Volta, meu amor, nunca sofri tanta dor. Essa paixão incendeia meu coração por te amar. E no meu viver semeia, malice devo encontrar. Na beira da praia, brincha o ar, me deixaste a meditar. Volta, meu amor, nunca sofri tanta dor. 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 E aí, beleza. Isso quer que já括 fourteen, ai me deixou quem quem me roubou. Vivo bom praia de Gaia, o carro, saiu ali por que o ônou주세요. Obrigado.